A discussão que a gente vai iniciar a partir de agora vai tratar sobre a percepção noturna, que trata a parte que envolve nossos sentidos, a parte olfativa, a parte visão, a parte tátil e a parte de audição. A partir de agora nós vamos permanecer por uns 5 minutos para que nossos olhos se acomodem com a escuridão e vamos dar início à nossa discussão. A observação noturna do estruendo, capacitando a observação noturna. Para atingirmos esse objetivo, seguiremos o seguinte sumário. Introdução, generalidades, operações noturnas, educação de vista, educação de ouvido e o combatente noturno. O Aluí do filmador é mais forte que esse aqui. Só tem uns que, por exemplo. É, a volta. Não, mas lembra, deixa eu lado, olha lá. Mas lembra, deixa eu lado, olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está meio difícil aqui com esse acampamento, mas acho que vai dar para vencer todos os obstáculos. Apesar das dificuldades, mas a união está sendo bem sucedida. Obrigado. 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 Morra! 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 Morra aqui! Obrigado. Obrigado. Vamos, Alonso. Maradona, o gerente Diniz apresenta a tropa pronta. Maradona. Maradona. Um, dois, três, final. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, um. Um, um, três, dois. Um, dois, três, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vendurada no rapel. Vendurada no rapel. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Não tem, então. Ser consciente a onde? Vai lá o mulher, filho da vida e na gaspoga, burra, 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 burra. Bum! Caiu. Mas, como é o S2 enganado, voo para a S2 enganado, não morre em paz, faz o voo do quebra, o cara está lá, foi o único que se deu a gente. É o raci... É o raci... É o raci... Desce no tipo... Pode ir delocando... Está andando no chão, né, o somão? Tira o pé do chão, manhã lá... Tchau, tchau. Vamos lá. Foi ensinado lá na base, acredito que ninguém tenha mais dúvida. Então aqui vai ser essencialmente técnica e prática a nossa instrução. Então eu vou relembrar aqui rapidamente algumas instruções sobre o procedimento da instrução. Quem tiver dúvida aí levanta e tira a dúvida. A nossa pista é diurna, tá muito fácil. Se o elemento pegar a equipe aí, o GC sapo, os caras vão executar essa pista em menos de uma hora. Mais tempo para o descanso, mais tempo para a nossa refeição. Então o elemento, a partir do momento que receber aqui a missão, vão desembocar. Nós seremos divididos em quatro G6. Então vai sair o primeiro GC, vou dar um tempo, sai o segundo, terceiro e quarto. E ao término da missão, vou estar esperando lá. Tá? Levando os senhores para ver o ponto, se os senhores acharem, tira aí, arrasta lá para eles não copiaram de vocês. Pelo menos, o bicho aqui, o GC vai até passar aqueles mesmos. Não, letraje, duzentos metros. Vai bater na outra placa lá, número Y, letra X. Ao término da missão, fechou, não, no último, na última vez em baixo, que elas aumentam toda aí. Dúdios? Dúdios. 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 Olha o que a gente surriu aí, deixa eu ver o que a gente surriu aí. Mais uma vez aí, nós todos juntos aqui do 2º GC, empenhados na missão de sobrevivência. Capturaram um coelho e tá pronto pra assar pra gente poder comer. Vamos passar a noite aqui hoje, tá? Tem que passar a noite aqui. Vou abrir pra nossa zona. Tem que passar a noite aqui com o abrigo que a gente, nós mesmos fizemos com nossas próprias mãos, o suor do nosso rosto. E ali também tem um reservatório de água purificado. É água que a gente conseguiu pegar do rio e colocar uns purificantes nela. Não, mostra a mata. Não, mostra a mata. Nós estamos aqui no nosso PC aqui, começamos hoje a nossa instrução de sobrevivência. Começou hoje, só não sabemos quando vai terminar, hein? E nós estamos aqui de sentinela, o restante do pessoal foi preparar a galinha lá que nós... Pô, tá velho aí, hein? Bom, aqui o pessoal do terceiro GC. Eu pago o bico, meu irmão. Nós cinco aqui estamos guarnecendo aqui a nossa fortificação aqui. Nós fizemos agora no período da tarde. E mais cinco pessoal, mais cinco do nosso grupo, tá fazendo a... Socorro. ... empenagem lá da galinha lá no riacho. A gente já sai a noite. E estamos esperando a noite aí, pra ver o que vai acontecer. E aí o que vai acontecer é... ... empenagem lá. ... empenagem lá. Mãe lá. ... empenagem lá. ... empenagem lá. É um empenagem lá, não vai. Um empenagem lá, não. O que é só um empenagem aí? Não tá, mas... Não vai. Não vai. O quarto pelotão, o quarto GT do segundo pelotão, certo? Estamos aqui na nossa barraca, assando nossos coelhinhos, nossos peixes, acabamos de pescar lá embaixo no rio. Ali mais à frente é a nossa barraca, construída por nós todos aqui um grupamento. Ali, armadilhas. Passando pela frente aqui nós construímos armadilhas para todo lado, certo? Para a gente não chegar, que palavra aí? Aqui nós temos um mundel, que é para caça, tipo o animal puxa isso ali, algo cai em cima da cabeça, cai em cima dele. Mais aqui à frente nós temos a armadilha do laço, pode ser um animal grande, o animal que temos. Temos aqui também um tipo usado de isca para fazer o fogo, aqui com essa cordinha. Aqui temos duas pedras também, pode ser usado. Mais ali à frente a simulação numa ponta de imponha, cinquenta. E mais ali à frente, ó. E mais também ali, aqui para frente aqui, a armadilha do antipessoal. Porque hoje, essa noite vai ter um ataque da configuração inimiga aí, nós fizemos armadilhas. Não vamos demonstrar o lugar porque está escondido ali, é só para a configuração inimiga pegar e cair nelas, a gente pegar as armadilhas. Além da nossa casa aqui, vamos mostrar para ele aqui, a casa à noite, temos um coelho, dois peixes aqui afinal, né? Pescamos com muito curso, pescamos com muito curso, afinal. Recursos naturais, foram com recursos naturais. Vamos ver a nossa foca ali, vem cá. Vamos aguardar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado. Patrulha chegando sem alteração. Patrulha, alto! Vamos preparar para o rancho. Fora de forma. É correndo! Bom, hoje acabou a nossa sobrevivência. Ontem o dia todo nós passamos no mato, sozinhos. E a madrugada inteira hoje fomos atacados pelo inimigo. Mas em momento algum deixando que dominasse o nosso acampamento. A gente passando o dia numa barraca, a gente aprende a dar valor na nossa casa. E ver como é que a nossa casa é confortável. Agora a gente passando o dia todo no mato, sem comida. Sem nada para deitar em cima, a gente aprende a dar valor na barraca também. Um efeito. E um efeito. Vamos lá. Vamos lá trabalhar agora? Vamos lá. Taxificação final do sobrevivência. Em primeiro lugar, 4º pelotão, 4º GC, em segundo lugar, 3º GC, em terceiro lugar, 1º GC, em segundo lugar, 2º GC. 1º GC, em segundo lugar, 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 1º GC, em segundo lugar O capitão ADC apresenta, apresenta a forma e informa, solicita sua utilização para proceder ao achamento da bandeira nacional. Apresentado, doutor. O capitão ADC apresenta, 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 apresenta. Apresenta, apresenta. Apresenta, apresenta. Apresenta. É, não, não. Vai pra baixo. Vamos virar pra baixo. O que é isso? Vem. Tijolo da morte. Essa armadilha é pra quê? Não tem pra ele, pô. Pra quê? Também. Não, pra minha mãe que tá em cima. Vamos ver essa cama. Mas e aqui? Vocês iam colocar o quê? É o mesmo? Tá bom? Ó, tem que dar uma arma direto pra cá, pô. Tem que mudar. Tá, pô, fechinho? Não. Tem que colocar mais pra baixo? Tem que colocar mais pra baixo? Tem que colocar mais pra baixo. Da outra vez tu mais pra baixo. Tem mais pra baixo. Se está interrompido ou está em curto, verifique que eu tô ok, e aí ele faz o ajuste, ele não explodou. Aguardo a oportunidade do elemento chegar, por exemplo, porque o Clézio está sentado numa bomba ali. Daqui, simplesmente, eu só faço isso. É um abraço, tá? É uma armadilha que você fez, que você mesmo acionou, e não o elemento acionou, certo? Ele faz isso. Logicamente, aqui é só um exemplo. Você vai fazer depois. Tá? O meu físico aí sabe o que é um peito. Pode levantar. Tudo isso aí, feito com a fange. E tem que ser material pesado. Ele faz tipo uma bomba, uma armação meia quadrada, com peso dentro. Por quê? Com material da própria região. Os senhores estão na selva, não tem muitos meios de que eles põem, não. Então, tem que usar o que vocês têm. Vai passando, hein, irmão. Não vai somar o Flavendo. Na tração dele... Na tração... Quando bater, vai disparar a carga explosiva. Ou melhor, vai disparar a arma que vai atingir o inimigo ou o animal, certo? Agora... Daqui em diante, até o nosso local de instrução, progressão por esquadras sucessivas em lanço. Tá? Até o local de instrução. Do local de instrução, nossa oficina, até a cerca, o local de assalto, é por conta da mais grande de vocês. De maneira que eu não posso ver vocês. Tem um grupo lá esperando vocês, aguardando a chegada do sonho lá. Então, o máximo silêncio e o máximo camuclado possível. E seis minutos para chegar lá. Chegou, localizou, visualizou o objetivo, tem um objetivo no visual, procure olhar para o xerife, quem está comandando a operação. Gesto, sinais, dez. Ok? O autoguardado, em qualquer situação, terminou a missão, faz o autoguardado. Ok? Dúvidas, senhor? Não, senhor. A outra foi um cagaço. Conversou, zonou e alocou. Boa sorte. Tchau, tchau. 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 Acordamos cedo, apesar de só dormimos uma hora das 5 às 6, tivemos um rápido café, fomos para maniabilidade, rastejamos feito cobra e depois pegamos instrução de minas e armadilhas, onde a gente aprendeu como podemos abater a invasão do inimigo e até mesmo obter alimentos de caça para nós nos alimentarmos na selva. Não porque tem a piso agora a tarde, não é que eu não tenho que vocês comem não, mas é que de repente é. Vamos ver isso aí, vai ficar um pinto em moral. Obrigado. 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 Obrigado.